Estão abertas até 25 de abril as inscrições para a primeira etapa do programa Bolsa Atleta para modalidades olímpicas e paraolímpicas. As inscrições têm como base os resultados esportivos de 2012. Todas as informações e as fichas de inscrição estão na página do Bolsa Atleta no site do Ministério do Esporte.